Olá, internauta! Tudo bem com você? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, boa madrugada. Afinal de contas, eu não sei em que momento do tempo ou que fase lunar que você vai ter acesso a esse vídeo ou esse conteúdo em podcast aqui no Podcast Conversas e Prosas. Mas o importante é que você tenha acesso a esse conteúdo e essa história que eu vou contar aqui agora. Mas antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, se você está ouvindo esse podcast em uma das plataformas, você pode clicar aí no link anexo a esse podcast, vir para o meu blog, acompanhar todas as postagens, que é o marcionato.com.br, podcast meu chama-se Conversas e Prosas. E aqui no YouTube não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, consequentemente o seu feedback por meio dos comentários, ativar o sininho e, claro, compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Vamos levar a diferença, vamos levar coisas boas às pessoas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. E no vídeo de hoje vamos falar o que aconteceu de fato com a Chapeuzinho Vermelho. Então vem comigo! Qual é a verdadeira história embutida no conto da Chapeuzinho Vermelho? Será que na história original a Chapeuzinho Vermelho e a vovó tiveram um final feliz? O que você acha? Hum, você vai saber agora o que de fato aconteceu na história original da Chapeuzinho Vermelho. Nas versões que a gente conhece dos livros, animações e filmes, nos é contado que a mãe da Chapeuzinho Vermelho fez uma porção de gulosemos, doces, biscoitos, pãezinhos, e pediu para a criança ir até a casa da vovó que estava doente para levar para que ela pudesse se alimentar. A mãe da menina ensinou corretamente como ela poderia chegar até a casa da vovó. Deu orientações preciosas de tais como não parar no meio do caminho, não falar com o estranho, não dar trela para quem não conhece. E tampouco dizer para onde iria. A questão é que para a criança ir para a casa da vovó, ela tinha que atravessar um grande bosque. E no caminho ela se deparou com o Lobo Mal, que argumentou que ele era um dos guardiões da floresta. Vai aí o primeiro erro da Chapeuzinho. Ela deu trela para o Lobo Mal. O que a mãe dela disse? Não falar com estranhos. Preste atenção, crianças. Obedeça o papai e mamãe, hein? Para piorar a situação, o Lobo Mal continuou argumentando com a criança e perguntou aonde ela estava indo. E Chapeuzinho Vermelho, mais uma vez desobedecendo a mãe, respondeu que estava indo para a casa da avó. E ainda, o pior pessoal, indicou o caminho para qual seria a casa da vovó. Ao chegar na casa, Chapeuzinho chamou a sua avó, que não respondeu. Logo que entrou, pensou que a avó deveria estar bastante doente e por isso não havia se levantado da cama. Nessa versão da história, o Lobo se vestiu de vovózinha e tentou enganar a menina para se alimentar da carne dela. No final da história, Chapeuzinho e a sua avó conseguiram escapar das garras malvadas do Lobo Mal. As duas foram salvas por caçadores que conseguiram matar o Lobo e a história acabou com um final feliz. Essa é a versão que nós conhecemos, uma versão mais romantizada. Que surgiu como romantismo literário, iniciado ali na Europa no final do século XVIII, mais ou menos. No entanto, de acordo com o historiador norte-americano Robert Durston, em seu livro intitulado O Grande Massacre dos Gatos e Outros Episódios da História Cultural Francesa, que teve origem na Idade Média Europeia, ela foi criada por camponeses que tinham que trabalhar no campo e deixavam seus filhos sozinhos em casa. E para que eles não entrassem na floresta, não saíssem dentro de casa, eles inventaram a história do Lobo Mal e da Chapeuzinho Vermelho. Segundo D'Artom, a trama da história da Chapeuzinho Vermelho, criada na Idade Média, desenrolou-se com um fim trágico da vovózinha e também da criança. Ou seja, na ideia original da história, tanto a vovózinha como a Chapeuzinho Vermelho se deram mal. O Lobo tirou a vida da vovó e, posteriormente, com a carne e o sangue da velhinha, realizou um banquete no qual o Chapeuzinho Vermelho se alimentou da própria carne da vovó. Logo depois que Chapeuzinho se fartou de comer a carne da vovó, o Lobo Mal também se alimentou da carne de Chapeuzinho. Pelo fato de deixarem os filhos em casa, de acordo com D'Artom, os camponeses criaram essa história assustadora para que as crianças não desobedecessem as ordens dos pais e viessem aí para dentro da floresta, para dentro do mato, querer fazer brincadeiras ou qualquer tipo de outra atividade. Portanto, a ordem era para ficar dentro de casa. No entanto, com o longo do tempo, a história da Chapeuzinho Vermelho foi sofrendo mudanças, foi sendo mais romantizada, como disse anteriormente, e acaba tendo final ou finais felizes, como nós conhecemos. Mas a verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho, o fim é trágico, tanto para a vovó, como também para a Chapeuzinho Vermelho. Por isso, crianças que não podemos desobedecer papai e mamãe. E aí, você sabia dessa história original do Chapeuzinho Vermelho? Se sim, comenta aí nos seus comentários. Se você tem uma outra dica de história que você quer que eu conte por aqui, deixa aí no seu feedback. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho e também compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Tá bom, pessoal? Espero você aqui em mais um vídeo do nosso canal. Você no topo de tudo. Fui! 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 Fui!